A mulher do luva se pronunciou. Ixi. A mulher do luva de pedreiro? Sim. E aí, ó. Vocês aí ficam hateando. Vocês aí ficam hateando. Você que tava doido pra dizer, eu avisei. Vocês ficam tudo aí, ó. Você que tava doido pra dizer, eu avisei. Eu enamorado. Louco pra falar. Luva de pedreiro vai pagar uma pensão gorda. Aí, ó. Luva de pedreiro não merece. Eu acredito no amor. O luva de pedreiro não pode fazer nada. Se ele tá em Barcelona, ele tá errado. Eu acredito no amor. Se ele pega um avião, ele tá errado. Se ele anda de Porsche, ele tá errado. Você anda de Porsche? Não. Tem uma Porsche? Nem quero. Então pronto, mano. Não fala no cara, pode. Uma Porsche tem que vir junto com três seguranças. Mandei o vídeo pro senhor no WhatsApp. Armados. Mandei o vídeo pro senhor no WhatsApp. A mina falou sobre ela e o luva, como eles se conheceram. Certo. Falou, respondeu uma pergunta que é muito polêmica também. Se o luva de pedreiro não fosse pobre. É a pergunta que todo o Edipinho faz, né? É, vocês adoram fazer essa pergunta. Se o luva de pedreiro não fosse pobre, você ficaria com luva? E também falou sobre a, caralho, qual que é? Acho que é a gestação. É, que ela tá grávida. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Tem dois minutos, eu acho. Caiaque, 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 caiaque. Cadê o caiaque? Tá aqui. Deixa eu fazer outro. Caralho, três minutos, três minutos. É que era a story, aí o Kaique teve que... Eu tô tipo o Leo Dias. Nessa hora que eu gravei essa story, eu falei... Então, gente, eu não costumo ler, né? Nessa hora que eu gravei isso, pai, eu fiquei com medo de mim mesmo. Calma aí, calma aí. Você viu os stories dela ou já acabou? Hã? Já acabou. Não chega a me incomodar. Assim. Calma aí, calma aí. Emocionalmente, né? Volta tudo, né? Ele ia falar pause, só que ele pensou. Ele pensou. Aperta o pause. Ele falou bem devagarzinho, ó. Quando eu gravei a tela dela, do Instagram desse story, eu me senti um pouco mal. Eu falei, mano, eu tô entendendo o Leo Dias agora. Agora você virou o Leo Dias agora. Eu tô meio que o Leo Dias. Ô, antes de começar esse vídeo, vamos ser bem sinceros agora. Sinceridade, sinceridade total. Isso aqui é a minha sinceridade? Sinceridade total. Kaique, vou fazer uma pergunta pra você. Você já pegou mina nesse night? Seja sincero, Kaique. Já. Essa mina não é tudo isso, ó. Já viu uma elataria pra do Luva? Que aí já... Não, beleza. Todo respeito ao Luva. Ele tem trilhões de vezes mais dinheiro do que eu. Eu acho que a conta que todo mundo deveria fazer... Mas já viu uma elataria pro Luva? Eu acho que a conta que todo mundo deveria fazer... Eu posso não ter o talento no futebol do Luva. Certo. Eu posso não ter um bordão igual do Luva e o dinheiro igual do Luva. Mas no caso do Luva, não é talento no futebol. É ter um editor de vídeos. Um bom chute. Um editor de vídeos pra depois fazer o que foi a primeira. A única coisa que eu venço no Luva é beleza, cara. E português, eu acho. Você sabe, português. Talvez essas duas coisas eu venço no Luva. Português e beleza. Assim, você bateu o olho nessa mina. Você já não pegou mina nesse night? Já. Então, mano. Então, tipo assim... Não, o que eu quero dizer... Você tá me comparando com... Não, não, não. O que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte. Todo mundo olha pra essa mina e fala assim... Ah, se o Luva fosse pobre, ela não ficaria com ele. Mas quando você faz essa conta, você tem que dizer assim... Se o Luva fosse... Se os dois estivessem... Mas calma aí. Mas aí, eu já peguei mina assim. Mas, tipo assim, não é toda vez, não. Não. Certo. Assim, todo respeito ao Luva... Mas o que você tem a oferecer? Todo respeito ao Luva... Assim, ó. O homem não é que nem a mulher. O homem não é que nem a mulher. A não ser, mano, que você nasça lindo. Lindo, 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 lindo. A ponto de você, mano, poder ir pegar a mina fedendo. Não é. O homem não é igual a mulher, mano. O homem tem que ter mais... Pegar uma mina dentro da perua da reciclagem? É, o homem tem que ter mais a oferecer. Homem tem que ter mais a oferecer... Você deu nada por quê? Do que a mulher, tá ligado? E ela é branca. E racista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... O que o senhor tinha pra oferecer era ser negro, então. É, o que eu tinha pra oferecer é que eu era negro. O que eu quero dizer é o seguinte... Quando eu for fazer esse tipo de comparação... A régua tem que descer pros dois. Certo. Por isso que eu sempre faço a conta do seguinte, ó. Vamos supor que os dois trabalham no mercado extra. Ou no Carrefour, vai, que tem no Brasil todo. No Carrefour. Então, ela trabalha no caixa. Correto. E o luva, sei lá, o luva trabalha no açougue do mercado. Correto. Já era ruim que ele ia feder a peixe, mas tudo bem. Boa, pode crer. Vai, isso já vai tirar mais... Não, cheiro de peixe. É, cheiro de peixe. Eu lembro no Cris que o Júlio... Estoquista. É. Estoquista. Fede menos. O luva é estoquista, certo? O luva é feinho. O luva é feinho. Já ela é bonita. Naturalmente bonita. Naturalmente bonita. Nasceu bonita. Você pode ver que ela não fez nada. Não fez nariz, não fez boca, não fez sobrancelha. Isso, não fez nada. Ela não tem cabelo. Ela nasceu bonita. Ela é bonita sim. Ela nasceu bonita. Vamos comer, vamos comer. Então, a minha conta é a seguinte. Nesse cenário... Certo, nesse cenário. Mercado Carrefour, certo? Duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Eles trabalham no mesmo horário. Quantas são as chances do luva de ficar com essa mina? Entendeu? Do jeito que o luva tá, com a mesma ideia... Aquela lá tem a mesma ideia. Ah! De 0 a 10, Kaique. Quantas chances... Qual número? Onde 10... Onde 1 é ela dando um pé... Onde 1 é ela falando, sai daqui nojento. E 10 é ela falando... Oi? Vem aqui que eu vou dar um beijo, vai. Essa é a conta que a gente tem que fazer, irmão. Porque assim... Sabe por que eu tô partindo dessa conta? Porque você, por exemplo... Nesse mesmo jogo... Em que tá jogando você e o luva de pedreiro. Você também trabalha no Carrefour. Você tem mais chances que o luva. Por quê? Porque eu sou bonitão. Porque você é bonitão. Obrigado. Tá ligado? Você é bonitão. Você é alto. Sou alto. O luva... Sou forte. Eu não sei se o luva é alto. O luva é alto. Acho que sim. Mas eu sou forte. Você é forte. Eu tenho um shape. Tá treinando. Eu tenho um shape. Comparado aos outros funkeiros, você tem um shape. Blusa pegando, ó. É, blusa pegando. Tá ligado? Mas sim, você tem ideia pra trocar. Certo? Tá vendo o que eu quero dizer? A mina só precisa do quê? Beleza. Acabou. Só que tipo assim... Você tem que ser bonito... Partindo do princípio que ela quer ficar com alguém do serviço dela, né? Isso. Partindo do princípio... Porque você é uma menina que estuda. É, você é uma menina que estuda. Não, eu tô baixando o padrão dela todo. Ah, tá. Tô baixando... Ah, ela não tem expectativa de vida. Não. O negócio dela, mano, é no máximo casar com o supervisor. Tipo assim, ó. Pico alto, tá ligado? Tô baixando todo mundo. Tá todo mundo fodido. Tô todo mundo fodido. É essa conta que eu acho que é o certo de se fazer. Certo. Tá ligado? Porque o luva não é boy, mano. O luva saiu da... Tem da Iba, caralho. Certo. Então, quando descer, tem que descer pra todo mundo. Descemos pra ela. Você tem mais chances, por quê? Porque você tem a oferecer o fato de você ser bonito. O fato de você ser descolado. Forte. Certo? Forte. Tá, vai. Ele consegue ir e proteger ela de uma prateleira. É. Tipo assim, se cair, sei lá. O rolo de papel higiênico. É, você consegue proteger ela, tá ligado? Consegue pegar um arroz pra ela. Se ela falar assim, ô, Kaique, tem como você pegar esse 5kg de arroz e colocar ali em cima, que é pesado pra mim? O Kaique consegue. O Kaique vai fazer assim, caralho, 5kg de arroz. 5kg de arroz. Não é todo dia que esses braços pegam 5kg de arroz. Tá ligado? Aí o luva teria... Bona de cama também. Como que o luva teria chances nesse caso? Como que o luva teria chances nesse caso? Pra ganhar de mim? É. 1. Você já teria que ter feito merda com ela. Certo. Então ela já tá meio abalada emocionalmente. E ela queria dar o troco pegando o luva. E ela quer dar o troco pegando o luva. Certo. Esse é um ponto. Ponto 2. Porque antes de chegar no luva, ela podia ter passado pelos outros do mercado. Que já... Tipo assim, o luva, vamos combinar também, ele estaria lá entre os últimos. Certo. Então, tipo assim, por exemplo, se o luva começasse a trabalhar firme mesmo, subisse pra supervisor, ele já teria mais do que você. Certo. Entendeu? Porque aí o luva já teria uma moto, ele já não estaria indo pra casa de bilhete único. Mas sabe qual que é o grande problema do luva? Hã? O luva, o que ninguém gosta e o que ninguém fala do luva é que, tipo assim, é fácil o influenciador chegar e falar, ah, os caras usam o luva porque o luva veio do norte, nordeste. É. Ah, é porque ele era pobre, porque... Não. Não. O luva não se ajuda, irmão. O luva não se ajuda. Exatamente. Desculpa, ele não se ajuda, meu parceiro. Mas é porque é o personagem dele também. É verdade, mano. Não, legal. E aí? Você acha que não é o personagem? Não, os MC, mano. Os MC, eles vêm feios, velho. Você viu a foto dos MC nas antigas? Os caras eram feios, mano. E os caras se ajudaram, mano. Os caras botaram um dente. Ou pelo menos tentou. Os caras botaram um dente. É, então os caras, mesmo com a ajuda... Não, mas os caras botaram um dente. É. Uns foram pra academia. Uns foram pra academia. O que já é um puta passo. Um puta passo. Já é um puta passo. Já mandam um corta o cabelo toda semana. Isso. Tá ligado? Os caras andam cheirando. Incentiva geral a fazer o mesmo. Incentiva geral a fazer o mesmo. Incentiva geral a fazer o mesmo. Coloca um kit da hora. Anda sempre na moda. Independente de Jordan. Anda de Jordan. Às vezes roupa jogada. Você gosta do estilo mais da pampa. Então, tipo assim, os caras não ficaram, tipo assim, ah, eu era feio aqui e vou ser milionário feio, mano. Vou ser milionário feio também é foda. Entendeu? O milionário que já nasce milionário, ele pode se dar esse luxo. Ele pode se dar esse luxo de ser feio. Ele pode se dar esse luxo. Mas o cara que vem, mano, você vem da perifa, irmão, você vem da... Não, não dá, não dá, não dá. Você ajuda, irmão. Você tem que se ajudar também. Mano, faz uma academia, puxa os ferros. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Arrum os dentes. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Se eles estivessem os dois em pé de igualdade, seria difícil pro Luva? Seria. Mas não seria impossível. Por quê? Porque ele é feio... Não, nada é impossível. Nada é impossível. Mas agora vamos jogar com a régua da atualidade. Certo. A régua da atualidade. A régua da atualidade, ele tem muito mais chances agora do que se tivesse os dois em pé de igualdade. Mas então vamos ouvir ela, porque essa pergunta é uma pergunta que fazem direto pra ela, pai. Eu acho isso como um absurdo. Entendeu? Desculpa, pai. Desculpa. Eu acho desculpa. É que eu não sei, eu não acho essa mina tudo isso, não. Mas deixa ela falar aí, vai. Lê a pergunta primeiro. O que que tá escrito aí, Jamal? Fica muito longe a pergunta. Como você faz para proteger o emocionalmente de... Calma aí. Como você faz para proteger o emocional de grávida com tanta gente maldosa na internet? As pessoas falam mal dela, tá ligado, pai? É. Porque ela tá grávida, é chato. Se eu fosse ela, nem leria os comentários. Uma coisa. Outra coisa só pra deixar bem, Calma. Se você faz isso, você é um completo do mundo. É um merda. Mano, você é um completo do merda. É um merda. É vagabundo e escorre, eu acho. Isso aí. Não sei outro nome pra você. E você faz amor com o popote. E você faz amor com o popote. Cara, se você perde a porra do seu tempo. É isso aí. Pra entrar no Instagram da menina e mandar direct zoando a menina, você... Isso é otário, otário. Você pega a capa de vassoura e enfia na duna pra dormir, mano. Vamos ver qual que é a dela. Eu não sei o que você faz, velho. Então, gente... Eu não costumo ler, né? Eu acho esse sotaque bom. Mas o que eu leio... Esse sotaque é foda. Todo respeito, Luva. Esse sotaque é foda. Ó, nada... Esse sotaque é foda. Não sou talarico não, tá, Luva? Isso aí já deixa ela mais bonita só por sotaque. É, mas esse sotaque no ouvidinho aqui, ó... É, sotaque é foda. No pé do ouvido, Luva. Eu leio, eu não consigo me incomodar. Assim, emocionalmente, né? Não fico mal por isso. Obviamente, não é bom ler essas coisas, mas... Não usa muito bom, né? O I, o I, eles... Eu sempre vou seguir a linha de quem me conhece sabe... E bem aí fazendo isso. E realmente, quem me conhece sabe que eu não sou nada do que as pessoas falam por aí, até porque o que as pessoas estão falando é com base em três semanas, né? Que minha cara, meu nome apareceu mais escancarado na internet. Então, não tem como tirar a conclusão de 26 anos, né? Sendo uma pessoa, vivendo várias coisas, com base nisso. Então, não faz nenhum menor sentido na minha cabeça. Então, assim, eu tenho muita consciência. Pra mim, o que realmente importa é isso. Eu sempre tento focar nas coisas boas, nas mensagens. Tem muitas mensagens legais. De muitas mulheres, inclusive. E é isso que importa. Eu avisei sobre focar nas mensagens... Então, gente, é pergunta recorde aqui. Opa, qual que é a pergunta? Como você e o Luma se conhecerem? Boa. Eu entendo a coisa de tudo. Estou bem, né? Estou flipando? Flipou bem. É, a curiosidade de vocês... Eu vou tentar resumir um pouco como foi, né? A gente se conheceu na Farofa. Pra quem não sabe, eu trabalhava com eventos. E eu estava trabalhando na Farofa. Ou seja, eu não estava fazendo nada do que vocês julgam que eu estava fazendo. Ela não estava dançando. Ela estava trampando na Farofa. Promoter da Farofa. Pô, agora eu não sei se ela... Deve ser algum trampo tipo o promoter ou indica o lugar de onde você tem que ir, que essas Farofas é grandona. Nada a ver com isso. Mas eu estava trabalhando. Trabalhava com eventos, organização, produção. Amorim, trabalha nisso, negão. Estava trabalhando com a cerimonial do Felipe Miranda, que é lá de uma pessoa que faz a Farofa desde sempre. E... Foi no último dia de Farofa. Já era madrugada quando o Irã chegou lá. Eu acho que era, eu não tenho certeza. E ele me viu, né? Eu ficava rodando a festa. Vendo se estava tudo bem, se estava tudo saindo como planejado. Aí o Luva com aqueles olhos de águia. Eu aposto e ganho, eu aposto e ganho, que o Luva de Pedreiro olhou para essa mina e ele lembrou das minas da quebrada dele, só que ela é bem mais bonita. Sim, certeza. Certeza. É tipo você ver o Goku passando e do nada você vai numa festa e vê ele de Super Saiyajin. Exatamente. Tá ligado? Porque ela é a mina que estaria na quebrada dele, só que ela é aquela 10-10. 10-10. É a 10-10. 10-10. É 10-10 ela. Sim, da quebrada do Luva. Exatamente. Por ele deve ter passado. Não, quando o Luva viu o sotaque. Passou as loirinhas do Zóia Azul, passou o Ruiva, passou a japonesinha, passou a famosa do Tik Tok. Passou a famosa do Tik Tok. E o Luva nem pá. E o Luva nem pá. Mas quando ela soltou um papinho de sotaque... Quando ela falou com esse sotaque, ele olhou e falou assim, mano... Ele falou, caralho... Já viu umas minas da... Já viu umas minas desse night, porque elas nem... Mano, tá louco. O olhar delas, elas gelavam, me gelavam quando eu via. Tá ligado? Ali o Luva ganhou. Ali o Luva ganhou. Então, vou contar aqui, resumindo, terminando o outro story, sem contar muitos detalhes. Porque em breve vocês vão saber mais um pouco como foi que essa história aconteceu. E como eu estava dizendo, eu estava trabalhando. Então, obviamente, eu não podia ter nenhuma postura além da minha postura profissional em relação a nenhum famoso que estava, nenhum convidado na farofa. Então, a gente só veio ter contato em outro momento, depois da farofa. Não foi no dia, tá? Não foi no dia. Falaram que ele gravou ela no dia da farofa. Tirou ela do trampo. Os caras é maldoso na internet, velho. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ele passou por ela, tá ligado? E ele olhou, mano. Ele olhou a cara e ele falou, meu Deus, se tiver bunda, aí, meu Deus do céu. Aí, receba, pai. Aí, receba, pai. Ele viu de longe essa mina. Aí, pai, no quieto, mandou o assessor pegar o número. Exato. Ele viu de longe, ele viu de longe a mina. Quando a mina olhou pra ele, provavelmente ela sorriu, né? Porque ela é educada. Sim. Não é porque ela pagou o pau pra ele, né? Ela sorriu na cabeça do luva. Ixi. Não. E eu devia ter alguém perto que falou, cara, ela tá tão na sua. Ela recebeu. Cara, ela recebeu. Ela tá tão na sua. E ele ficou assim, ó. Ixi, Maria, pai. Carai, pai. Você viu, pai? Graças a Deus, pai. Carai, pai. Nossa, você é louco, pai. É, teba. Ixi, Maria, ela tá olhando. Olha lá, Caíca. Ela tá olhando, pai. Ela tá olhando? Não acredito. Caíca, ela tá olhando, pai. E agora, pai? O que eu faço agora, porra? O que eu faço agora, porra? Carai, velho. Pega o número dela. Pega o número dela. Pega o número dela, pai. Faça o que agora, pai? E agora, pai? Será que eu ligo o papainho? Vai, manda aí, manda aí. Vamos ver, ó. Vamos continuar com ela aqui, ó. Conversar. Então, eu estava muito tranquila. Não estava... Não fui trabalhar na Farofo querendo alguma coisa. Até porque eu trabalhava em muitas festas. Eu já conhecia diversos famosos. Isso é verdade também, pai. Isso é verdade. Isso é verdade também. Se ela estivesse caçando, ela... Não, se não, mano. Todos os famosos viriam uma promotora e saíram correndo. Era mais um trabalho normal. Foi. Iram ver eu trabalhar. Eu vim... Agora é a hora que eu pulei, porque ela tinha acabado de ter... Então, não... Um beijo. Gente, é a primeira e a última vez que eu vou responder sobre isso. Peraí, peraí, peraí. Trabalhar, eu vim... Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma, calma, calma. Então. Calma. Calma. Opa. Essa é ela na escola? Você... Você estudou no colégio da polícia? Acho que te lembro de você. Parabéns pela gravidez. Felicidade. Essa aqui é ela na escola. No colégio da polícia. Já destoava... Já destoava das amigas, ó. É. Já que já... Tá bem que as amigas também ajudavam. Mas já destoava das amigas. Agora é a pergunta... Rupem os tambores agora. Rupem os tambores agora. Agora é a pergunta de um milhão de dólares. Qual que é a pergunta aí, Jamal? Quando eu não fosse rico, você ficaria com isso? Ele... Fala a verdade. Foi o Isaac. Foi o Isaac do submundo intelectual. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que fez essa pergunta. Foi ele mesmo que fez essa pergunta. Já pensando no vídeo dele. É. Foi ele mesmo que mandou. Eu vou responder sobre isso, porque na minha cabeça não faz o menor sentido essa pergunta. Eu faço. Porque se vocês repararam, vocês perguntam sempre, e se? E se o quê? Como é que eu vou saber de algo se eu não vivi? Ou se eu não estava lá? Eu não sei onde ele estava no passado. Nem ele sabe onde é que eu estava no passado. A gente não se cruzou. Nossas vidas não se cruzaram. Nossas vidas se cruzaram quando Deus quis. No momento certo. E é isso que eu posso afirmar. É sobre isso que eu posso falar. Que foi o momento que eu vivi. O momento que eu conheci ele. Eu já conheci ele assim. Eu não conheci ele de outra forma. E ele também me conheceu da forma como ele tinha que conhecer. Então, é isso. Eu não posso falar sobre o passado ou sobre o futuro. Se eu não sei. Se eu não estava lá. Se eu não vou estar lá. Isso não faz o menor sentido. Por que vocês perguntam esse tipo de coisa? Receba, pai. Bovinha, né? Isaac que mandou essa pergunta. Isaac que mandou. Isaac é foda. Submundo intelectual, Luba. Submundo intelectual. Se você quiser saber quem que é, Luba. Se o Luba quiser saber quem mandou essa pergunta aí. Submundo intelectual. Bota ele na thumbnail. Escreve assim, ó. Eu que perguntei. Bota a foto dele lá, ó. Headcast. Eu que perguntei. Headcast faz pergunta para a namorada do Luba. Headcast faz pergunta para a namorada. Boa! Boa, Kaique. Bota isso daí no tiro. É a cara do Isaac fazer essa pergunta. Aí eu vou colocar a pergunta e ela vai falar. Você tem problema? Não, põe no... O destino que manda. Já tem o meu corte. Já tem o meu corte. Já sei o que eu vou postar no meu... Orra, mano. Aí eu vou te falar. Essa última aí me pegou, pai. Pegou, pai. Essa última aí é foda, mano. Já pensou alguém chegar na Cleide? Tá ligado? Ele fala assim, ô Cleide, se você conhecesse o Alessandro ali aos 13, 14 anos lá, que estava só o pó da rabiola ainda. Deveria ser 13, 14 anos, porque você conheceu a Cleide, estamos novos, né? Eu conheci... Não dá pra votar tanto assim. Não dá pra votar muito. É. Obrigado? Você ficaria com ele e ela vai falar assim, ó, gente, e se? Eu não posso responder em si, porque não foi a hora que Deus... Puta, apareceu muito a resposta do jurídico. Não sei. Mas foi muito a resposta que o jurídico escreveu. Eu nem responderia. O que é a assessoria de imprensa? Sabe o que ela deu sorte? Orra, mano. Ela deu sorte porque o Neymar e a Luísa... Faz sentido a resposta dela, mas tipo... Ela deu sorte que o Neymar... Esperava outra coisa. O Neymar e a Luísa Souza opuscaram... Opuscaram isso daí, velho. Esse é o seu story da semana. Exato. Esse é o seu story da semana. Esse é o seu story da semana. E o Chico Moedas, de 5 centavos. Aí foi lá o Chico. De 50. Os moedinhas.